Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje sábado aqui em São José dos Pinhais, amanheceu muito chovendo, um sábado muito chuvoso e muito frio, as temperaturas caíram bastante e está gelado, as suculentas estão todas ali na chuva, que é a visão que eu tenho da minha janela, aqui do outro lado, está chovendo, até que agora não está muito, mas passou a noite inteira chovendo, bastante grossa a chuva e elas estão ali todas tomando chuva. Está gostoso a temperatura agora, não está tão tão congelante, igual já teve muitos dias aí de estar muito gelado mesmo, mas mesmo assim está bem friozinho, as plantas continuam bem coloridas e todas na chuva. Os arranjinhos pequenos estão faltando até um pouco mais de sol para elas, olha só, as rosetas chegaram até cair de tanta água. Minhas folhagens estão amando a chuva, estão muito bonitas, graças a Deus os fungos estão desaparecendo aqui, passei um perrengue danado por conta destes fungos, mas agora já quase que eliminei todos. As rosetas das suculentas estão crescendo lindamente, sem fungos, eu tratei passando a terra de atomácia, também o sulfato de cobre, e olha só como estão lindas, muito bonitas, bem coloridas, estão com sinais de bastante crescimento no centro. Agora já está quase chegando a entrada da primavera e as temperaturas vão começar a subir. como está lindo o eônio, é o eônio seda, o eônio palmeire, tudo estão muito coloridos. Está, como diz, um colírio de encher os olhos, muito lindo. Esse arranjo eu fiz junto com você já está na chuva, olha só como está bonito. Foi um pequeno vídeo hoje mostrando algumas partes das suculentas, todas molhadas, assim como se estivesse agradecendo essa boa chuva. Ela já estava precisando de rega, mas eu não tinha regado. Então, fiz bem porque agora ela tomou a chuva com bastante adubo, que ela cresce muito mais tomando água da chuva. Olha só como está colorida. Muitos nos vasinhos bem pequenininhos. Mudei bastante suculenta para vasos pequenos, que eu acho que é mais fácil de eu cuidar e precisava de mais espaço também. Então, ficou em muitos vasinhos pequenos. Algumas suculentas eu passei para cá e elas estão pegando cores muito lindas. Essas crássulas estão com bastante hastes florais, as pontinhas todas coloridas, estão muito bonitas. Outras latinhas. Quero plantar mais latinhas. Quero plantar mais latinhas que eu pintei, para colocar inteira nesse lugarzinho aqui. Assim, vou diminuir o espaço que está para colocar mais vasinhos. Como estão coloridas, muito lindas. Espero que vocês tenham gostado de rever essas plantinhas. Foi um vídeo muito rápido e espero que vocês tenham gostado. Estou com muito trabalho nesses dias, não estou conseguindo gravar muitos vídeos e assim que eu conseguir me adaptar melhor aos horários de serviço meu, eu gravo mais vídeo com mais frequência. Essa parte aqui quase não pega chuva, só se for quando é muito grossa e de vento, aí molha ela, senão ela não pega chuva. Mas eu rego com a água da chuva também. Eu recolho a água e rego elas. Eu acho que as plantas que são cultivadas na chuva, elas ficam mais resistentes e mais bonitas, gente. Esse vaso está muito lindo, vaso de Trandescântia. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.